Como saber se um preço é abusivo? Muitas vezes o reajuste do preço de produtos e serviços é feito de forma unilateral, sem conhecimento do consumidor. Portanto, pode ser considerado abusivo. Os fornecedores têm liberalidade para estipular valores, de forma que estes possam abranger todos os custos que tiveram. Contudo, o artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor assegura que mesmo em um regime de liberdade de preços, não haja abusos excessivos. Assim, os valores cobrados devem ser justos, retratar a real necessidade do mercado e respeitar a boa-fé entre as partes. A empresa que aumentar o preço de produtos de forma injusta e se aproveitar de situações de calamidade ou para auferir vantagens em momentos de grave crise social, deve ser denunciada e penalizada pelas autoridades competentes, como os órgãos de defesa do consumidor na esfera administrativa. A exemplo dos PROCONs ou do CAD, o órgão responsável pelas regras de concorrência. O Código de Defesa do Consumidor O Código de Defesa do Consumidor